Se você está se perguntando quando as coisas vão começar a se movimentar novamente, outubro é um bom momento para começar a realizar a ação inspirada, as coisas têm estado um pouco estranhas no cenário mundial ultimamente, mas não se deixe enganar pela ótica, isto é o que acontece quando há tanta luz que a densidade e sua escuridão não tem para onde ir. A energia deste mês está repleta de potencial, então cave na sua caixa dos sonhos e retire algumas coisas dos cantos escuros e empoirados, e aqueles relacionamentos que precisam ir, alguns podem terminar agora, se for a hora, alinhamento, intenção, foco e assumir nosso manto da divindade são temas-chave neste mês, é hora de sairmos dos ciclos de cura e abraçarmos nossa trindade divina, que é a completa congruência de nossos eus humanos, espirituais e divinos integrados. Você pode ouvir seu potencial chamando para expressões maiores de si mesmo, atenda à chamada, as recompensas estão esperando por você, essa é a mensagem do relatório de energia de outubro, o mês de outubro começa fortemente com uma vibração 11 a 11 e essa é a assinatura de energia para o mês que se concentra em tornar-se 360x3, que é a nossa jornada de vida de passar da cura para a integridade e a congruência, este mês iremos aprender sobre os três níveis de congruência energética que estão agora disponíveis para nós, para que não nos concentremos mais na jornada de cura, e agora possamos dar a nossa atenção à expansão para potenciais e frequências de energia mais elevados. Outubro é um mês de ação inspirada e harmonia congruente, que é o resultado do corpo-mente, emoções e alinhamento espiritual, este tem sido um tema contínuo na sessão desde que o apresentei pela primeira vez em 2011, agora é a hora de expressar nossa soberania energética, integrar nossos aspectos espirituais e vestir nosso manto de divindade, preparem-se para brilhar, as energias de outubro vão apoiá-lo em tudo que você escolher fazer, há muita coisa acontecendo neste mês energeticamente, assim como nos planos físicos, pode ser deprimente o olhar para o mundo que vemos e pensar que os aspectos espirituais não estão funcionando, mas o que vemos hoje no mundo material é um resultado direto do que acontece quando brilhamos a luz de nossa consciência espiritual em expansão sobre a densidade da 3D, tente não se deixar distrair com o caos do mundo, é um subproduto do paradigma da 3D em desintegração, para que possamos expandir nossa consciência humana, precisamos mudar do pensamento linear e circular para o pensamento esférico, nossa consciência se expande como um balão, em todas as direções, é por isso que estabelecer uma intenção de amor alegre e gratificante pode resultar na perda de amigos e relacionamentos, porque a energia dessa intenção se expande em todas as direções para abranger todos os nossos relacionamentos, muito da nossa vida tem se concentrado em curar e completar ciclos de cura e kármicos, isso não é uma coisa ruim, é o cumprimento de nossa nossa missão de alma e o propósito de nossa vida, estamos aqui para nos aproximarmos das nossas vidas de trauma da alma e essa é uma tarefa muito grande, para fazer isso, tentamos preencher as lacunas em nosso campo de energia, torná-nos 360 no nível humano emocional, do qual falei nas previsões de 2015, a jornada de cura envolve passar da cura para a totalidade, onde recapturamos nossa energia que está fortalecendo nossos traumas da alma e a usá-la para expandir nossos potenciais superiores, isso é o que temos feito até agora, mas há mais nessa jornada e esse é o nosso próximo passo de ascensão, agora precisamos nos expandir de nosso tornar-se 360 no plano material para incluir os outros níveis de sermos 360 graus, espiritual e divino, esta é a integração do alfa e do ômega, o começo e o fim, onde começamos a jornada como novato e a terminamos como mestre, esses níveis não estavam totalmente disponíveis para todos até agora e hoje temos acesso a todos eles, isto é o que eu chamo de tornar-se 360 x 3 onde nos alinhamos e integramos todos os três níveis do nosso ser, humano, espiritual e divino em congruência, o que é mais do que totalidade, é um estado de completa e plena integração de nossos aspectos, a trindade divina, isso nos dá acesso a energia da harmonia, onde todas as partes contribuem igualmente para a nossa expansão, potencial e consciência, e há um fluxo de energia ilimitado, ininterrupto e alegre em nossas vidas, a lua nova de outubro em Libra Ares no dia 8 completa a energia da lua cheia de 24 de setembro, o que foi um poderoso apelo para acelerar este processo com uma combinação de ação e disciplina, precisamos estar integrados com nossos aspectos espirituais e divinos para que esse próximo ciclo de acessão ocorra, observe a corrupção que vimos na semana passada, em todo o mundo, essa é a luz descobrindo a escuridão e a densidade dos paradigmas da 3D, não é um sinal de que falhamos, Plutão, o planeta da transformação profunda, depois de um retrocesso de seis meses, segue agora direto, isso vai impulsionar a transformação da maneira implacável pela qual Plutão é conhecido, este mês também temos Vênus retrógrado em Escorpião a partir de 4 de outubro, embora isso não seja em comum e ocorra a cada dois anos, isso significará que em 2018 todos os planetas tiveram um ciclo retrógrado desde junho e isso é em comum, para dar um impulso extra à transformação, Urano estará aos 0 graus járes, que é o ponto zero do zodíaco, durante a maior parte de outubro, este é ponto mais poderoso do mapa e Urano é o planeta da revolução, regendo a eletricidade, os eventos repentinos e inesperados e a alquimia, pode haver algumas grandes surpresas neste mês que nos preparam para mais grandes eventos de energia em novembro, e lembre-se de que todos esses alinhamentos estão nos preparando para a grande conjunção Saturno-Plutão de Capricórnio em 2020, algo que acontece a cada 500 anos, nós temos uma lua cheia no dia 24 que abrange Urano e Saturno, o grande disruptor e o grande disciplinador, isso deve criar alguns fogos interessantes, intensificando ainda mais a transformação catalisada pelo imenso derramamento de luz e energia de alta frequência que estão sendo derramados no planeta neste momento, não há onde se esconder e nada temer, mas temos que continuar brilhando, permanecer dentro de nossos campos de energia, talvez você sinta a necessidade de ficar em casa às vezes, e manter nossas intenções elevadas e fortes, sinta que as coisas desaceleraram muito nos últimos meses, mas estão avançando agora, estamos em um ano 11 e este é o primeiro número mestre, o número do iniciado, este é o começo da jornada de mestria, onde estamos aprendendo através de erros e tentativas, avançando alguns passos e dando alguns passos para trás, embora nunca voltemos para onde começamos, passamos por um terreno antigo para concluir e encerrar, em algum momento, porém, temos que decidir realizar uma ação inspirada, o que requer que terminemos nosso trabalho de cura, saiamos de ciclos de cura e kármicos e testemos o que aprendemos, muitos clientes me dizem eu fiz o meu trabalho de cura, e depois dizem que estão presos e não sabem o que fazer a seguir, eu digo a eles que isto é ótimo, então faça um teste, veja o que você aprendeu, o que ainda precisa de alguma atenção, o que funciona e o que não funciona, a ação inspirada está agindo através do espírito que significa que não há medo, lembre-se que não tememos o medo, temos medo das consequências, a única maneira de saber até onde chegamos e até onde vamos ainda sair e colocar nossos esforços de cura para funcionar, crie uma intenção que ative algo usado, grande e belo para você, em seguida, avalie os resultados e corrija o curso conforme necessário, outubro é um ótimo mês para isso, é um mês para agir, expandir-se corajosamente para novos caminhos de potencial e aceitar sua própria divindade pela harmonia congruente no corpo, mente, emoções e espírito, brilho e tenha um ótimo mês.